Boa tarde, companheiros. Boa tarde, companheiras. Meu nome é Selimara, sou professora da rede pública e privada de Matão, estado de São Paulo, militante do Partido dos Trabalhadores aqui na minha cidade. Venho por meio desse canal demonstrar a minha profunda tristeza, indignação e prestar a minha solidariedade a todos os companheiros e companheiras do PCO, do Partido da Causa Operária, que sofreram ataques nos seus arquivos digitais, ataques estes de hackers, com certeza comandados aí pela direita fascista e tão conservadora que se instalou no nosso Brasil. Venho também desejar a vocês que recuperem esses arquivos tão importantes para a democracia do nosso país. Esse tipo de ataque, essa natureza desse ataque, atinja todos nós que somos dos partidos de esquerda, que defendem os trabalhadores, que defendem a democracia, que defendem os direitos para todos, certo? As oportunidades para todos os trabalhadores. Um abraço a vocês e desejo de coração que recuperem sim esse material. Fiquem bem meus companheiros e minhas companheiras.